Os estrangeiros estão a descobrir o mercado imobiliário da cidade do Porto. O protagonismo conquistado pela Invicta nos últimos anos, ao nível do turismo, colocaram a cidade no mapa dos investidores imobiliários. O crescimento da Baixa do Porto tem mais a ver com o fenómeno das low costs, ou seja, tem havido um aumento no turismo na Baixa do Porto muito grande. Isso tem provocado uma procura muito grande de prédios para construção, reabilitação, alguns deles para a hotelaria e também para o arrendamento de curto prazo. Portanto, o Porto tem crescido em termos de valores de metro quadrado bastante. Em termos de valores já reabilitados, os preços andarão entre os 2 mil e os 3 mil euros. O Porto surge agora como um dos novos destinos imobiliários para quem tem dinheiro para investir e ganha uma nova vida com a reabilitação.